Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPOND! PEN RESPOND triplamente especial, porque a gente fez um 2-0 no final de semana, a gente está com a presença do TT e a gente está na BMW X7 que carrega todo mundo, o time inteiro. Então bora lá! Pergunta do Luxa, estão podendo responder ou ainda estão estompando a head? Eita! Começamos com esse jeito! Hoje em dia vai ser bom! Vamos pegar a resposta aí! Estamos podendo! Estamos estompando a head ainda então! Já terminamos! Wiser! Qual é a sua fruta favorita? É manga! Ou agora manga! Muito, muito delicioso! E banana! Um outro? Limão! Legal! Espera, limão? Você come limão? Juízo talvez? Com água ou coca! Carioca! Nós sabemos o quão divertido é jogar na jungle! Você concorda com isso? Eu concordo, mano! Eu só fico lá batendo os bichinhos enquanto... Ainda mais que o boneco da Slane é muito mais divertido que da jungle, né? Quando você escolheu jogar nessa lane, por que você fez isso? Cara, na verdade é uma história meio longa assim... Eu jogava mid antes... Só que no meu time tinha três pessoas que jogavam mid, então a gente teve que se dividir... Daí eu acabei virando jungle, por que eu era o mais inteligente, mais falava e tal... Uma delas era o damage, tá? Jinkedo, sua partnership com Carioca no jogo está sendo muito abraçada! Como foi o processo para melhorar essa comunicação entre vocês? Olha, nos últimos... A gente vem tendo algumas coisas fora de jogo que tá sincronizando bastante... Eu não sabia que tinha alguma coisa mais! Tá ligado, tá sabendo! A gente tá conseguindo ter essa sincronia mais... Mas é uma coisa que a gente tá focando bastante na verdade nos últimos tempos, a gente teve uma conversa... Até o próprio Jiro falou que acho que a gente jogava muito um pouco junto e... Querendo ou não, mano... O jungle tá no mapa todo e o mid tá no centro do mapa, então a gente consegue impactar num todo assim no jogo, então... A gente tá focando mais nesses últimos tempos porque a gente sentia bastante falta pro controle do nosso jogo... Felizmente a gente tá conseguindo melhorar bastante! Drigo, mesmo se não fosse um jogo de jogo, como você sentiu pra ganhar com uma performance tão simples contra o Red? Ah, acho que foi... Foi legal, foi bom, tipo... Pelo jeito que foi a win... Mas não necessariamente por ser contra eles, acho que por ser o time que tava em primeiro, que tava muito tempo sem perder, né? Se fosse, por exemplo, sei lá, se é a FURIA que tivesse, sei lá, qualquer outro time que tivesse em primeiro daquele jeito... E era muito importante pra tabela, né? Pra gente, então acho que eu fiquei mais feliz por conta disso... Tipo, de como foi e de eles estarem em primeiro e da pontuação. Oh, dammit! Como você se sente de ser os melhores nautilus do mundo? O Queria tá jogando o quê? O Queria tá jogando xadrez! Talvez não seja do mundo, mas no Brasil eu tenho certeza que eu sou! E os caras vai ter que começar a banir num dois três ou não? Vai ter que começar a banir... Só se quiserem... Só se quiserem... A banir deles deixa aberta! E agora nesse Beresponde temos perguntas para o BRTT também! Tem não, tem não! Cara, eu tava ansioso por esse momento, cara! Tem! Várias perguntas! Eu esperei a semana toda, mano! Me surpreende, hein? É, então eu tô tentando escolher uma aqui, mano! Vou escolher uma aqui pra deixar o trigo sem graça! Tete, o que você acha... Ah, lá vem! E pariu! O que você acha do seu filho estompar com o Twitch? É o titã esse! Mais santo! O filho é o titã não! O titã não tava muito saudável no momento! Ah, mano! É legal, tá ligado? Achei que eu ia deixar o trigo sem graça! Não, mano! Eu tô sem graça, velho! O Tinkedo tá arrepiado, cara! Ah, é maneiro, mano! Vendo o cara que tá jogando no time, assim, representando bem, tá ligado? A tradição do rato! E... Porque a galera... A gente já viu uma galera aí usando no CBLOL, mas a gameplay tava meio que pegada! Não convenceu! Agora eu vou voltar de baixo pra cima, então pergunta pro TT de novo! Como é que tava gravando Pro vs Pro? Você se esquece hoje? Você acha que hoje... Com o que? Falta farpa no cenário hoje em dia? Você gostava do Pro vs Pro? Cara... Eu não gostava muito não, porque era... A maioria das vezes era muito forçado! Era muito roteirizado, era péssimo! E tipo, a maioria das pessoas não queria farpar, tá ligado? E tipo, era meio que obrigado! Então tipo, eu acho que essa é uma parada que tem que vir naturalmente, tá ligado? Tipo, eu acho que é maneiro, pá! Mas... Quando você sente que a pessoa realmente tá querendo farpar e... Tá querendo uma treta, tá ligado? Tá querendo movimentar a parada e não algo muito forçado, que nem era o Pro vs Pro! É isso! Damage! O que você fez com os castores para nunca fazer pra seleção da semana? Fala com esse cara falando treta! Não cara, essa semana você não mereceu, cara! É, essa semana eu sinto que eu não mereci não, meu jogo já foi meio, pá! Semana passada você jogou, você jogou o vôlei! É! O cara deu seleção da semana pro cara que jogou de gato dois games, pô! Ele jogou de gato, subiu, subiu na garupa do cara, ficou rilando, ganhou a seleção da semana! Você esperava que o draft Flamengo seja pensado especialmente contra o seu Seraphine? Foi o seu bot lane realmente difícil no primeiro jogo? Quando eles deixaram o Seraphine aberto, a gente falou tipo, pô, os caras fez alguma coisa contra, porque não é possível, porque eles só, sei lá, só queiram perder. Aí a gente pegou o Seraphine e eu até, a hora que eles não mostraram o suporte no 2-3, eu mandei no chat e eu falei, esses caras vão de blitz 100%. Dinquedo! Nos seus livestreams, você sempre tem divertido de jogar. Você procura esse divertido durante jogos competitivos também? Principalmente no competitivo, no CBLOL mesmo, eu sinto, me divirto bastante ainda. Só no Kill, principalmente quando eu estou streamando, eu zoo mais, bom, mas jogar, eu estou jogando off-stream é um pouquinho mais sério. Só que no competitivo eu me divirto bastante. Óbvio que diferente, né? Eu não fico zoando no jogo, eu fico mais focado, só que é uma diversão diferente. Ah, você não fica zoando? Ah, eu nunca vou. Eu não, eu sou, só que o meu time, eles não conseguem escutar. Eles estão tão a milhão, que os caras nem interagem comigo nas brincadeiras, tá ligado? O Carioca, ele não criou o conteúdo dele, cara. Ah, sim. Estou falando, Carioca, grita pros caras, rolou os caras, rolou os caras, dois em um. Eu sou silêncio e trabalho. Carioca, grita pros caras. Aí ele, ah, vou fazer galinha agora. Carioca. Eu. Que música de Taylor Swift você gostou e por que você gostou dessa música? O caminho inventou agora. Não, tá aqui. Cara, eu gosto de... Eu gosto de Blank Space. E eu gosto de uma que eu não sei pronunciar. Ele foi na mais modinha possível. Ah, você não sabe pronunciar? É uma paninha. Conta pra nós. Canta um pedacinho. Diz que você me lembra. E também, você renovou seu contrato por dois mais anos. Como você se vê em Tain dois anos depois? Cara, acho que eu faço muito bem pra PEN e foi muito bem pra mim. Então, acho que... Humilde, gente. Eu faço muito bem pra PEN, cara. Então, acho que foi algo bom pros dois lados aí. E eu tô feliz. Por favor. Wizer, é claro que sua comunicação tem melhorado esse split. Como você vê essa evolução na sua comunicação com seu time? Sim. Eu acho que... Eu comunico com meus irmãos. Especialmente com o Kaká. Eu acho muito sobre o jogo. Eu compartilho as opiniões. E nós temos a mesma visão do jogo. Essa é a razão principal. Esse era um problema que o Diário falava, tá ligado? Porque ele jogava muito o jogo dele. Pensava muito V1. Tipo... Quando ele me chamava Top, era quando ele tava com duzentos de vida e o cara com duzentos, tá ligado? Aí o Diário falou que queria que ele chamasse antes. No jogo contra o Red, vocês dão uma classe de trabalho. Como o Dinkedo e o Wizer escolheram seus itens? Eu não sabia nem o nome do item. Eu ia falar pra você a verdade mesmo. Só que... Aqui eu... Tipo assim... Dorsário o Dinkedo. Eu vejo os caras falando... Principalmente aqui no Brasil. Os caras Monosirons aí. Monoswain aí. Fala que essa build não presta em nenhuma situação. Só que todo mundo lá fora só faz essa build. E se tinha um jogo em que essa build é boa, era nesse, tá ligado? Porque tem Twitch, GP, muita coisa pra trocar o item. E os caras batem em todo mundo. Então eu falei... Mano... Não é possível. Tem que ter alguma coisa. E eu gosto muito da outra build. Mas acho que nesse jogo em específico... É... Ela tinha uma utilidade muito grande realmente. E como a gente tava forte nas sites... O GP tava forte no Twitch também. Eu decidi fazer uma build mais utility pro time nesse jogo. O bom que dessa build é que é barato, né? Sim, sim. Você spike muito rápido. Porque o item de suporte é barato. Aí você junta com o Relay também o item barato. Você pega dois itens muito rápido. Então... Como a gente tava meio que criando um Snowball ali. Fazia muito sentido a build nesse jogo, tá ligado? E você, Wiser? Eu tento construir alguns itens de utilidade. Tipo... Um shield breaker... E... Um... 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 Não traduziram o resto. Qual o sentimento de acompanhar de fora o time no pior e no melhor momento? Agora tá no melhor, espero eu. É... No melhor momento aí tá tranquilo, né mano? Ainda mais que tipo... Sei lá... Não sou o cara que tá acompanhando absurdos, né? Todos os jogos do CBLOL, dos times, mas... Eu vejo que a gente tá num nível acima assim dos outros. Então isso dá uma... Dá uma tranquilidade e tal. Então... Por enquanto tá tranquilo, né? Mas... Quando a gente tá de fora e vai... Vai vendo o campeonato rolando e... Vai vendo que o time não tá muito bom. E tu acaba ficando muito preocupado e não tem muito o que fazer. E tal... Primeiro speech você tava como? Primeiro speech o bagulho tava pegado. Trigo, quando você vai jogar de Draven? Pim Kedo já respondeu. É ruim fazer isso? Cara... Tem uns bonecos que não vai nem na insistência. Os mistérios de League of Legends. Mas ficamos com o Pen Responde por aqui. Fala isso. Muito obrigado por assistir e não esqueçam de comentar o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver. Deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.